Isso é pra você que é louco pelo mar. Você que vai pra cama quando todo mundo tá na balada. Que acha normal acordar de madrugada e cair na estrada. Isso é pra você. Isso é para os amadores que sonham em ser profissionais. E para os profissionais que nunca deixarão de ser amadores. Isso é para os que sonham acordados. Que usam o oceano pra não esquecer quem realmente são. Porque se você sabe que o surf não é apenas um esporte. Se você sabe que o surf vai muito além do que pegar onda. Isso é pra você, bro. E aí